Hashtag Lumarinho em Nova York Gente, eu sou a Lumarinho, hoje eu tô aqui em Nova York Uma menina, sim, pra lá de linda Não é nem especial, ela é linda Esse ainda eu não tinha visto Ah, então, aqui tinha uma das pilastras, aí tampou com isso E aí aproveitou a profundidade A gente tá aqui no Italy hoje Esse tá legal, não tá? Isso lembra muito São Paulo Lembra, e vou te falar, é tão, tipo, pra criança, é tão gostoso Olha isso aqui, que coisa bacana, entendeu? É um detalhe, é um mimo Tem tudo aqui, não precisa se preocupar com nada, nada, nada Eles aproveitam, por exemplo, um piso que tá desgastado E isso entra na decoração É assim, o defeito vira um detalhe Nossa, olha só o topo verdinho Onde eu compro aqueles quadrinhos Estamos aqui numa linha de trem elevada que foi totalmente revitalizada Mas eu acho curioso, entendeu? Essas técnicas diferentes Quando você entra nesse mercado Você tem aquela sensação de que as coisas estão misturadas Que não existe uma organização aqui Mas existe Hashtag Lumarinho Nova York Música 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 Música